Nesse vídeo você vai saber o que aconteceu exatamente com o VASP-375 e como tudo aconteceu. Algumas pessoas dizem que esse fato, acontecido aqui no Brasil, serviu de inspiração para os terroristas que atuaram no dia 11 de setembro e cometeram um dos atos terroristas mais marcantes da história dos Estados Unidos e do mundo. No dia 29 de setembro de 1988, o Brasil vivenciou um dos episódios mais dramáticos de sua história aérea, o sequestro do VASP-375. A aeronave, um Boeing 737-317, partia de Porto Velho com destino ao Rio de Janeiro, fazendo escala em Belo Horizonte. A bordo, estavam 103 passageiros e 6 tripulantes. O sequestrador, Raimundo Nonato Alves da Conceição, era um extratorista desempregado, com 28 anos de idade e motivado pela frustração com a crise econômica e política do país, ele planejava um atentado contra o então atual presidente da época, José Sarney. Com o objetivo de colidir a aeronave contra o Palácio do Planalto, sede do gabinete do presidente do Brasil, devido a um descontentamento dele com ações políticas adotadas. Cerca de 20 minutos após a decolagem de Belo Horizonte, Raimundo Nonato rendeu um dos comissários e, atirou contra ele, que por sorte pegou de raspão na orelha, então, exigiu entrar na cabine de comando. Ele portava um revólver calibre 38 que havia conseguido levar consigo ao passar pelo detector de metais do aeroporto que na época ainda era de baixa tecnologia. Ao entrar na cabine, o sequestrador baleou na cabeça o copiloto Salvador Evangelista, que tentava impedi-lo e faleceu na hora, e dois outros tripulantes também foram baleados. O piloto Fernando Murilo de Melo assumiu o controle da aeronave. O piloto conseguiu acionar o alarme avisando as autoridades que estava em situação de emergência e, a partir desse momento, iniciou-se uma tensa negociação com as autoridades. Ao longo de mais de oito horas, o piloto Fernando Murilo, com grande habilidade e sangue frio, manteve a calma e dialogou com o sequestrador, buscando ganhar tempo e evitar um desfecho trágico. Durante a negociação, o avião sobrevoou diversas cidades brasileiras, incluindo Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília, seguido por um caça-mirrage da Força Aérea Brasileira. A tensão era enorme e o país acompanhava com apreensão o desenrolar do drama. O piloto, após sobrevoar Brasília por várias vezes, alegou que o clima estava ruim e que estava ficando sem combustível. Sendo assim, precisava pousar para reabastecer, então direcionou a aeronave para o aeroporto de Goiânia onde aterrizou e então começaram as negociações que duraram cerca de cinco horas. O sequestrador exigia um avião para fugir, então o exército junto com a Polícia Federal disponibilizaram um avião bandeirante, que foi estacionado ao lado do Boeing, e quando Raimundo Nonato finalmente desceu do Boeing foi surpreendido pela polícia e houve troca de tiros. Ele desceu da aeronave usando o comandante como escudo humano, mas foi baleado por agentes da Polícia Federal. Raimundo Nonato foi socorrido e encaminhado para um hospital em Goiânia, mas como o seu quadro era grave, não sobreviveu falecendo alguns dias depois. O sequestro do voo VASP 375 foi um evento marcante na história do Brasil. Apesar da tragédia evitada, o episódio evidenciou a fragilidade da segurança aeroportuária na época e gerou reflexões sobre a necessidade de medidas mais rigorosas para prevenir futuros atentados. O piloto Fernando Murilo de Mello se tornou um herói nacional por sua bravura e capacidade de manter a calma em uma situação tão crítica. Ele recebeu diversas condecorações e homenagens por seu heroísmo. O sequestro do voo VASP 375 também inspirou um filme, lançado em 2016, intitulado O sequestro do voo 375. O filme retrata com detalhes os acontecimentos daquele dia incluindo uma manobra em que o piloto coloca o avião de cabeça para baixo na tentativa de desestabilizar o sequestrador, mas que na época não foi relatado nos noticiários, e também homenageia os heróis que evitaram uma tragédia ainda maior. Após o término do sequestro do voo VASP 375, o Brasil passou por um período de intensa reflexão sobre a segurança aeroportuária. As autoridades brasileiras reconheceram a necessidade de implementar medidas mais rigorosas para prevenir futuros atentados e sequestros, o que levou a uma revisão e fortalecimento dos protocolos de segurança em aeroportos por todo o país. Os procedimentos de inspeção de passageiros e bagagens foram significativamente aprimorados, com a introdução de equipamentos mais modernos e eficazes para a detecção de armas e explosivos. Além disso, as equipes de segurança receberam treinamento especializado para lidar com situações de crise, incluindo negociações de sequestro e gestão de incidentes aéreos. A história do sequestro continua a ser um ponto de referência na história da aviação brasileira, servindo como um lembrete das vulnerabilidades enfrentadas e da capacidade de superação em momentos de crise. Assista agora a reportagem feita pela TV Globo que foi veiculada na época. Durou mais de oito horas o sequestro do avião da VASP que fazia a rota Porto Velho, Rio de Janeiro. O Boeing 737 foi sequestrado hoje de manhã com 98 passageiros e 7 tripulantes. O sequestrador matou a tiros durante o voo o copiloto do avião, Salvador Evangelista. Dois outros tripulantes também foram feridos. O avião saiu de Porto Velho, Rondônia, hoje de madrugada com destino ao Rio de Janeiro. Fez escalas em Cuiabá, Brasília e Goiânia antes de chegar a Belo Horizonte pouco antes das 11 horas da manhã. 20 minutos depois da decolagem de Belo Horizonte começou o sequestro. O sequestrador invadiu a cabine de comando do avião. A tripulação tentou reagir e o copiloto foi morto a tiros. Dois outros tripulantes também foram baleados. Depois o avião foi desviado de volta a Brasília, sobrevoou a cidade e seguiu para Goiânia, onde o Boeing 737 aterrissou. O avião da VASP chegou a Belo Horizonte às 10 da manhã. Foi reabastecido no aeroporto de Confins. 68 pessoas embarcaram. Às 11 da manhã, o superintendente do aeroporto recebeu a informação de que havia situação de emergência no avião. A Polícia Federal foi acionada, mas o aeroporto continuou funcionando normalmente durante todo o dia. O primeiro aviso de que o Boeing da VASP tinha sido sequestrado foi dado ao controle da torre do aeroporto de Brasília. Desde o começo da tarde, o aeroporto de Brasília foi ocupado por policiais, militares e jornalistas. No céu estava o motivo. O Boeing da VASP, sequestrado, sobrevoava a cidade. Atrás dele, à distância, acompanhavam caça Mirage da FAB. Tudo foi preparado para uma eventual negociação com sequestradores ou mesmo um possível resgate. Equipes especializadas examinavam aviões iguais ao sequestrado para terem ideia de como agir se o 737 descesse mesmo e houvesse necessidade. Até aquele momento, não se sabia ao certo o que acontecia no avião. Toda a movimentação era acompanhada pelo SINDACTA, centro de controle de voos do Ministério da Aeronáutica. Os radares do SINDACTA rastreavam o Boeing que acabou seguindo mesmo para a capital de Goiás. A Polícia Federal, que estava no aeroporto de Brasília, também seguiu para a Goiânia neste avião da Força Aérea Brasileira. O presidente Sarney se manteve informado de todas as notícias sobre o Boeing sequestrado. O presidente José Sarney soube do sequestro do avião da VASP no final da manhã, pouco antes do almoço, através do ministro-chefe do Serviço Nacional de Informações, general Ivan de Sousa Mendes. A partir daí, ele ficou em contato permanente com o SNI e com o coordenador da operação anti-sequestro, o ministro da Aeronáutica, Brigadeiro Moreira Lima. Só no final da tarde, o presidente voltou aqui ao Palácio do Planalto e se reuniu com os chamados ministros da Casa, o general Ivan e os ministros-chefes do Gabinete Civil, Ronaldo Costa Couto, e do Gabinete Militar, general Baima Deni. O ministro-chefe do Gabinete Civil, Ronaldo Costa Couto, teve um motivo especial para acompanhar com atenção o sequestro. O irmão do ministro, Francisco Couto, era um dos 98 passageiros do avião sequestrado. Ele viajava para o Rio. Também estavam no avião dois vice-presidentes da Vale do Rio Doce Nacional e Internacional, Bernardo Spiegel e José Clóvis Ditzel. Outros passageiros, dois diretores do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, quatro empresários japoneses e diretores de cinco empresas siderúrgicas alemãs. As famílias do piloto, do copiloto e de muitos passageiros são do Rio. Desde cedo, parentes e amigos dos passageiros do avião sequestrado estiveram no aeroporto internacional. No aeroporto internacional do Rio, muitos parentes e amigos dos passageiros do avião sequestrado passaram o dia no balcão da VASP. Os funcionários da empresa informavam que o avião estava retido em Goiânia e pediam que os parentes aguardassem notícias em casa. Algumas pessoas passaram mal e precisaram de atendimento médico. O copiloto do avião Salvador Evangelista morava neste prédio na zona sul do Rio. O carro dele estava na garagem com as roupas de trabalho. No final da tarde, a primeira mulher de Salvador, Cristiane, deixou o prédio. Logo em seguida saiu a atual mulher, Lígia. Ela estava emocionada e não quis dar entrevista. Na casa do piloto, Fernando Murilo de Lima e Silva, o único filho dele, Fernando, de 14 anos, soube do sequestro pela televisão. Fiquei muito chocado, sabendo que meu pai saiu para voar e de repente levo a notícia que está sendo sequestrado um avião. Fiquei muito triste. O Boeing 737 da VASP ficou toda a tarde estacionado na pista do aeroporto de Goiânia. Lá começaram as negociações entre o sequestrador e a torre do aeroporto. O Boeing 737 da VASP chegou ao aeroporto de Goiânia às duas e quinze da tarde. Quinze minutos depois, começaram as negociações entre o sequestrador e a torre do aeroporto. A polícia cercou toda a área. A porta do avião foi aberta agora, às cinco para as três da tarde. E a impressão que se tem aqui, bem distante, é que existe um corpo no pé da escada do avião. Agora parece que tem uma outra pessoa chegando até onde está o corpo desta pessoa, que pode ser o do copiloto que levou um tiro na cabeça. A movimentação continua na porta do avião. Ela foi novamente fechada agora. E parece que existem duas pessoas fazendo sinais. À distância, não dá para a gente identificar bem o que está acontecendo. Agora sim, parece que tem um corpo sendo carregado por duas pessoas. Neste momento, a pessoa que foi retirada do avião, que parece ferida, está sendo carregada numa maca e a ambulância já está ali, à espera para receber a pessoa que foi ferida. Assim que as vítimas foram retiradas, soldados do exército, fortemente armados, começaram a cercar o avião. Eles pretendiam invadir o Boeing. Mas quando o sequestrador viu a polícia se aproximar, ele exigiu que os soldados fossem retirados da pista imediatamente. E o avião ficou isolado mais uma vez. O Boeing 737 da VASP continuou parado na cabeceira da pista do aeroporto. Mas as negociações continuaram. Os contatos entre o sequestrador, a polícia e as autoridades estão sendo feitos através da torre de comunicação do aeroporto. O copiloto salvador evangelista foi morto com um tiro na cabeça. O engenheiro de voo, Gilberto Renhe, foi ferido na perna e o comandante de bordo, Ronaldo Dias, foi ferido com um tiro na orelha. No início da noite, a direção do Hospital Santa Genoveva informou que Gilberto Renhe e Ronaldo Dias foram operados e estão fora de perigo. No início da noite, o comandante do Boeing convenceu o sequestrador a voltar para Brasília no avião Bandeirante. O Bandeirante foi estacionado ao lado do Boeing. O sequestrador saiu do avião com dois tripulantes. Houve troca de tiros. E atenção! Agora há pouco, em Goiânia, o diretor-geral da Polícia Federal, Romeu Tuma, deu uma entrevista para contar o desfecho do sequestro. Ele disse que o sequestrador saiu do avião para entrar no Bandeirante, acompanhado do comandante Murilo, do Boeing. De repente, o sequestrador deu um tiro na perna do comandante e saiu rolando e atirando por baixo do avião. Acabou sendo atingido e ficou muito ferido. O delegado Romeu Tuma disse ainda que o sequestrador está internado no hospital de Goiânia. Informou também que o objetivo do sequestrador era ir até Brasília e jogar o avião em cima de um prédio público, o que demonstra que ele é um doente mental. Um dos passageiros contou agora há pouco um dos momentos do sequestro do avião. A única coisa que eu acho que tem de ser relatado é a calma do comandante, que eu acho que ele foi o grande responsável por tudo ter corrido razoavelmente bem. O sequestrador do Boeing é Raimundo Nonato Alves da Conceição, maranhense de 28 anos. Ele está sendo operado neste momento no Hospital Santa Genoveva, em Goiânia. Todos os passageiros já estão no hotel em Goiânia e voltam para os seus estados amanhã.